Você sabia que a laranja não é apenas uma fruta deliciosa e refrescante? Hoje, vamos explorar três benefícios incríveis da laranja. Prepare-se para ficar impressionado. Primeiro benefício, a poderosa vitamina P. Você já ouviu falar da vitamina P? Ela é pouco mencionada, também conhecida como bioflavonoides. A vitamina P trabalha em conjunto com a vitamina C presente na laranja para fortalecer os capilares e melhorar a circulação sanguínea. Isso significa que, além de saciar sua sede à laranja, também está ajudando a manter suas veias e artérias saudáveis. Segundo benefício, energia natural. Quando pensamos em energia, muitas vezes recorremos a bebidas açucaradas e cafeína. No entanto, as laranjas oferecem uma fonte natural de energia. Elas são ricas em carboidratos saudáveis e fibras, fornecendo um impulso energético estável e duradouro. Se você é um atleta, um estudante ou simplesmente alguém que precisa de energia ao longo do dia, as laranjas são a escolha perfeita. Terceiro benefício, saúde óssea. É isso mesmo, além de ser deliciosa, a laranja contém um nutriente fundamental para a sua estrutura óssea. Dentro dessa fruta cítrica, encontra-se a vitamina K, uma aliada surpreendente para seus ossos. A vitamina K é crucial para a absorção de cálcio, o mineral essencial para a saúde e força dos ossos. Consumir laranjas regularmente pode ajudar a melhorar a densidade óssea, reduzindo o risco de fraturas e osteoporose, especialmente à medida que envelhecemos. Agora me conta, você gosta de laranja? Aqui eu consumo sempre essa fruta maravilhosa.